Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jess, Jess and Ladies, e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra falar três motivos pra gente ler 100 anos de solidão. Bora lá? Bom gente, agora dia 28 desse mês, de agosto, a gente vai começar a ler 100 anos de solidão. É uma leitura conjunta que eu anunciei lá no meu Instagram literário. Também falei um pouquinho aqui, acho que em algum outro vídeo anterior, sobre 100 anos de solidão. E a gente vai começar agora dia 28, já tem grupo, e se você quiser participar de 100 anos de solidão, se você já leu e quer reler, ou se você ainda não leu e precisa de um incentivo, é só mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram literário que eu falo com você, tá bom? E aí, nesse vídeo eu queria falar sobre três motivos que me fazem ficar super empolgada pra ler esse livro. O primeiro deles é... Bom gente, esse é um clássico da literatura latino-americana que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Pra quem não sabe, o autor de 100 anos de solidão é o Gabriel José Garcia Marques. Ele é um autor colombiano que nasceu em 1927. 100 anos de solidão foi publicado pela primeira vez lá em 1967, em Buenos Aires, na Argentina. Esse foi um livro que inicialmente teve 10 mil tiragens, mas hoje acumula cerca de 50 milhões de livros vendidos ao redor do mundo. Sem contar que ele já foi traduzido mais de 35 vezes, gente. Então você pode confiar que 100 anos de solidão é um livro incrível. Gabo é o apelido do Gabriel Garcia Marques, então eu vou me referir a ele como Gabo, porque fica difícil falar Gabriel Garcia Marques toda hora, então Gabo. O Gabo, gente, foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 pelo seu conjunto de obras, mas principalmente por 100 anos de solidão. Segundo motivo é que 100 anos de solidão é uma das maiores obras de realismo mágico que a gente tem. Você já deve ter escutado falar de ser realismo mágico. O realismo mágico, ele faz parte da nossa literatura latino-americana. Ele nasceu, assim, no início do século XX. Porém, ele fez bastante sucesso na década de 60 e 70, num período muito conturbado historicamente. Que foi a época que os sistemas ditatoriais aqui, nos países da América Latina, ganharam bastante força. E não, gente, não foi com 100 anos de solidão que o Realismo Mágico nasceu. Na verdade, um dos primeiros autores que falou sobre realismo mágico foi o autor venezuelano Arturo Uslar Pietre, com o seu livro Las Lanzas Coloridas. Eu tô olhando pra ele, tá? Pode pegar uma cola, gente. Por favor. E, gente, foi esse autor que usou pela primeira vez o termo realismo mágico aplicado pra nossa literatura latino-americana. Porque o realismo mágico já existia lá na Europa, mas era um termo que não era aplicado pra literatura, e, sim, pras artes visuais. E um exemplo muito famoso que a gente conhece é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Aqui a gente vai ter um livro recheado de realismo mágico, que se passa nesse período ditatorial do Chile. É um livro maravilhoso. E, recentemente, a gente tem aqui no Brasil um livro, O Barulho do Fim do Mundo, da autora Denise Emer. É um livro bem curtinho. E aqui a gente vai ter também um exemplo de realismo mágico. Eu li esse livro esse ano e gostei bastante. É um livro bastante curtinho. E aqui a gente vai ter como realismo mágico essa casa aqui que vai ganhar vida e vai conversar com a gente. Então, esses são dois outros exemplos aqui da América Latina, que a gente tem um brasileiro, uma brasileira e uma chilena, tá bom? Então, esses dois livros aqui eu li e são muito bons. Voltando pra 100 anos de solidão, se você não sabe o que é realismo mágico, né? Eu tô aqui falando de realismo mágico, realismo mágico, mas você não sabe o que é realismo mágico. Realismo mágico se dá assim. Vai ser inserido diversas outras características que não são reais no cotidiano dos nossos personagens. Mas isso vai ser feito de uma maneira... Sabe quando a gente tá lendo fantasia e aí o personagem, o personagem, ela fica chocada com tudo que tá vendo, chocada com tudo que tá acontecendo. No realismo mágico, esse choque não vai acontecer. Essa inserção é feita de uma maneira muito natural. Por exemplo, em A Casa dos Espíritos, que eu acabei de mostrar pra vocês, tem a nossa personagem que ela vai nascer com o cabelo verde. É algo diferente na história, realmente é algo diferente, porém não é algo absurdo que todo mundo vai achar o chocante e tudo vai parar, entendeu? É algo que vai ser introduzido no cotidiano de uma maneira, nossa, que diferente, mas que as pessoas vão lidar com naturalidade. Então, realismo mágico aqui, 100 anos de solidão, estou preparadíssima para esse livro. E o terceiro motivo é, se você já assistiu Dark, você vai saber que Dark tem uma linha familiar muito complexa e em 100 anos de solidão a gente também vai ter isso. Como eu ainda não li o livro, eu estou aqui chamando você pra participar dessa leitura conjunta. As únicas coisas que eu sei e o que eu posso te contar é que a gente vai conhecer vários personagens diferentes de uma mesma família e aí a gente vai ter aquela ideia de a pessoa nasce, a pessoa morre e a gente vai continuar acompanhando aquela família. É um romance bem geracional mesmo, então 100 anos de solidão a gente vai ter esse período bem longo. É um livro de 446 páginas, então a gente vai ter, assim, um período bastante longo, então a gente vai conhecer muitos e muitos personagens e vai ter essa confusão de nome dos personagens familiares, mas eu acho que quando a gente ler juntos vai ser uma coisa muito bacana, a gente vai poder se ajudar ali reconhecendo quem é quem. Então essa questão da passagem do tempo também vai ser algo que eu acho que vai transformar a leitura bastante fluida e bastante rápida ou talvez bastante confusa, assim, com os personagens, mas aqui com certeza vai ser algo bastante interessante da gente conferir. E na verdade, gente, esses três motivos que eu apresentei pra vocês hoje foram os motivos decisivos que fizeram realmente eu tomar a decisão de escolher 100 anos de solidão pra primeira leitura conjunta que eu vou organizar. Então, já temos o grupo, se você quiser participar, me manda mensagem lá no Instagram Literário, eu deixei aqui o link, meu Instagram tá bem aqui embaixo, então se você quiser participar, você vai lá, manda uma mensagem que aí eu posso te mandar o link do grupo pra gente ler 100 anos de solidão juntos. Se você já leu 100 anos de solidão ou se você ainda não leu e quer muito ler, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e um beijo. Tchau! Tchau!